E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar fazendo o review, mas um review diferenciado, vocês vão ver já porquê. Bom, eu vou fazer o review do kit dragão aí, por mais que seja uma armadura, entre aspas, que não tenha nenhuma habilidade especial, mesmo assim eu vou estar fazendo o review dela. Só que assim galera, eu já quero antecipar que as duas gameplays que eu vou postar, no caso eu já gravei e agora eu só estou gravando a parte inicial, foram uma porcaria. Eu não fui bem e eu não venci. Aí você vai falar, você tá louco? Mas por que você tá fazendo isso? Simplesmente, teve um vídeo que eu não me recordo qual é e falaram assim, ah então vocês passem no canal de fulano de tal que pelo menos ele posta vídeo que perde. Aí o outro pegou e falou, você poderia postar um vídeo de você perdendo. Aí eu falei assim, caramba, mas será, o que eles estão achando que o WordApp é? Eles estão achando que eu sou imortal? Cara, eu não preciso provar pra ninguém que eu ganho e que eu perco. Mas se eu tenho um canal no YouTube, eu por padrão, e eu acho que é o básico que todo mundo vai pensar, as pessoas vão postar, são os melhores gameplays. Não que eu seja imbatível, eu não sou imbatível. E, além do mais, eu gostaria assim, sabe, não sei se o pessoal já sabe e tal, mas nenhum YouTuber no mundo é imbatível. Nem quem joga muito, todo mundo perde, galera. Mas é óbvio que o canal não tá aí pra ser postado derrota, porque vai ficar meio estranho, né? Ninguém vem ver vídeo do Herdé pra ver eu tomando couro, tipo, morrendo 20 vezes. Sei lá, não tem graça. Mas, enfim, hoje eu vou tá fazendo isso, porque eu quero provar pra quem acha que, tipo, eu não preciso ficar postando vídeo perdendo. Porque, primeiro, é em primeira mão, tá? Plantão, Globo, ó. Eu perco, galera. Perco sim, faço partida mal. Hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, faz uma semana que eu não jogo o MC5. Você pode até notar que pela minha barra de progresso aqui em cima, ó. Eu tô, meu, nível 115 faz umas três semanas. E olha como tá a barra de progresso, porque eu não tava jogando. Aí você fala, mas Herdé, você é louco? Você postou vídeo aí faz três dias aí de review do Patriota, sei lá. Galera, meus vídeos, eu não sou assim, tipo, gravei caralho, postei, pum. Não, eu gravo, deixo guardado. Quando eu sinto o momento de postar, eu vou lá e posto. Entendeu? Então, se ele jogou comigo hoje, você não fica lá atualizando meu canal, achando que já vai tá lá o vídeo. Não, cara. Isso daí vai sair ao decorrer da semana, ao decorrer do tempo, sei lá. Então, galera. Vai ter. As gameplays foram legais, porque foram puta difícil, né? Tinha arma dura até no furico dos jogadores. Mas eu vou tá postando. Beleza. A review de hoje, já falei demais, é sobre o kit dragão. Então, né, o review de armadura, é review de armadura, mais ou menos. Porque, assim, ela tem basicamente tudo. Sei lá, tem a camuflagem, né? Tem a camuflagem da arma aqui, ó. Com a guizona, monstra, vral. Com a camuflagem do escama de dragão. Beleza. Tem aqui a insígnia. A insígnia com dragãozinho. Bacana também. Tem na vestimenta aqui. Você coloca, né? Também na sua armadura padrão aí. Aqui você tiver a camuflagem. Isso é valida para todas as armaduras. E você também tem a opção aí do... Tem o capacete. E aí o capacete tem o pós e contras, né? Tem a ajuda e tem a punição. Então, assim, receba 8% menos dano explosivo. Ou seja, opa, 8% vai dar uma ajuda. Vai dar uma sobrevida. Principalmente nessas gameplays. Aí vocês vão ver que eu usei bastante, galera. Eu usei bastante. E de punição, 4% de mobilidade na punição. Então, assim, a classe assalto, eu senti diferença, assim, na mobilidade. Agora, se eu pegasse uma Recon, por exemplo, não sei se eu sentiria essa diferença de mobilidade. Porque já é uma classe com uma baita mobilidade. Mas no assalto eu notei que ficou lentasso, assim, tal. Então, eu acho que a gente vai jogar mais pela aparência, né? Porque olha que louco, assim. Tipo, é uma armadura bem sinistra. Uma armadura não, perdão. É uma cabeça bem sinistra, assim, de se ver, né, galera? O gráfico tá no baixo, mas eu sempre esqueço de colocar aí segredo. Me desculpa, galera. Eu sei que vocês colocam aí no comentário. Mas eu sempre esqueço, cara. Eu não tenho culpa. Eu sou esquecido mesmo. Sorry. Então, ela é bem sinistrona. Aí os olhos vermelhos e tal. Então, ela não tem muita coisa, assim. Você vai gastar aí 12 reais, tá, na promoção, pra conseguir esse kit. Se não, você também pode bugar aí e tal. Não vou ensinar. O meu canal não ensina a bugar nada. Eu só tô falando que o meu, inclusive, bugaram pra mim, tá? Mas, enfim. Eu não insito e não ensino nada do tipo. Então, você pode ver que não tem, tá? Habilidade de uniforme. Porque não é um uniforme completo. Pra ter habilidade, ele precisa ser um uniforme completácio. Então, galera. É isso. Vou colocar duas gameplays, tá? Uma musiquinha de fundo, elegante. Mas, desde já, eu conto com o apoio de vocês aí. E, assim, vocês... Eu quero que vocês comentem. Vocês acham mesmo que todo youtuber é imortal? Porque, assim... A gente vai lá e posta nossas melhores gameplays. Claro que vai ficar com aquela impressão. Porra, o moleque joga muito. Às vezes joga muito. Às vezes joga médio. Às vezes joga quase nada. As duas gameplays aí que eu coloquei. Vocês vão ver que foi difícil pra caramba. Eu tô três semanas e tal. Mas, enfim... Foi difícil. Mas eu joguei bem mal. Mas, no mais, é isso, galera. Tamo junto da mesma forma. E eu só queria fazer esse vídeo aí pra provar que, porra, isso não traz diferença pra mim. Né? Mas, acredito que se vocês estão aqui pra me ver, é pra me ver ganhar. É isso, né? Eu acho que é isso que vocês querem. Beleza, então, galera. No mais, é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri